Oi gente, como vão vocês? Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, muitos de nós estamos trabalhando em casa, em formato home office, e com isso ganhamos algumas horas livres a mais no dia. E a gente pode usar essas horas para investir na nossa capacitação profissional, com cursos, vídeos, podcasts, lives e muitas outras ferramentas. E eu vim aqui dar algumas dicas que valem para qualquer profissão. Primeiro, aprenda novas habilidades. Você pode aprender a trabalhar com apresentações no computador ou planilhas, por exemplo, ou então, por que não praticar um novo idioma? Melhora a sua comunicação. A comunicação é uma habilidade importante para trabalhadores de qualquer segmento, então é uma ótima área para aprender mais e melhorar. Pratique o gerenciamento de tempo. Procure por dicas de como administrar bem o seu tempo com o home office e quais os melhores métodos de organização. A Preparar Todos tem mais de 1.250 cursos que podem te ajudar a alavancar a sua carreira. Faça desse tempo de isolamento social uma oportunidade para melhorar a sua carreira e o seu currículo.